Galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o desafio do like é o seguinte, vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho antes do trevinho pequenininho aqui do meu lado ficar gigantesco! Então cada like que vocês deixarem vai ser um pouco mais de força pro trevinho! Não! Não era pra derrotar ela que ela ia te derrotar. Tá, vem do meu lado aqui, vem do meu lado. Conta! Vai, vocês vão ver de longe, vai! 3, 2, 1 e... Deixe o like no vídeo! Mano do céu, olha o tamanho... Eu tô até torto, mano! Olha o tamanho do Trevor! Mas galera, vocês conseguiram deixar o like? Comentem aqui embaixo, sério, deixem muito like se vocês querem mais Roblox, porque como o meu filho traiu, não adianta vocês pedirem e não deixarem o like. Deixem o like e apoiem pra mais vídeos de Roblox, beleza? Porque quanto mais like tiver aqui, mais vídeos vai ter diferentes assim, beleza? Imagina aí o Wolfinho gravando Roblox, né, Wolfinho? É, vai ser bem legal, o trevinho tem um inscrito aqui. Oi! Como é o nome dele? É o Minecraft 1M. É esse mesmo. Oi! Então é isso, galera, agora fica com o vídeo. Fala, rapaziada, beleza? Wolfinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente tá aqui com um vídeo diferente, que vai ser de Roblox, trevinho! Ô, tamo no Roblox! Tamo no Roblox! Tamo no Roblox! Tamo no Roblox! E, galera, sério, vocês pedem demais Roblox aqui no canal. Então, meu, apoia com o seu like aí, que quanto mais like tiver, mais vídeos de Roblox vai ter, né, trevinho? Porque, como a gente fala, não adianta eles pedirem, pedirem, eles não deixarem o like. Então deixa o like agora no vídeo, porque depois vocês esquecem, belezinha? E hoje a gente vai fazer um vídeo no simulador make de academia, que o trevinho já é muito bom aqui! Eu? Olha não, eu, olha só aí o meu tamanho! Olha, olha bem, olha bem pra cima do meu nome ali. Super, pera, você é um super-herói, trevinho! Sabe por quê? Por que que você é um super-herói, caralho? Porque eu tenho mais de 15 mil de fama no jogo aqui, tá ligado? Porque eu derrotei muito bicho! Vem aqui comigo, segue eu, segue eu aqui, ó. Segue eu aqui. Segue eu aqui, rapidão, segue eu, segue eu, segue eu. Agora, aham, aham, placa heróica, que é bem, abaixa e vai até chover, ó, tô... Como que é abaixo? Em 74, rola a bolinha pra baixo do mouse. Pera, seu nome tá aqui? Aham, 74, olha lá. Nossa, tá mesmo! E se eu já tinha que pegar top 1, Trevinho? Eu quero ser um bem alto, sabe? Tô quase chegando. Ó o cara aqui, ó, olha, vamo ver se ele quer, vamo ver se ele quer alguma coisa com ti, vamos ver. O que, quem? Esse cara aqui do lado aqui, ó, ó, ó a cara dele. Eu acho que não! Ó a cara dele! Porque eu já joguei um pouquinho, galera, com o Trevinho nos vídeos dele, e eu já tô bem grandinho! Bem! Não, Trevinho! Ó, 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 ó! Que engraçado é que o lobo do lado dele também cresce, tá ligado? Esse lobo aqui do meu lado sabe quem que é? É o senhor Jojo, Trevinho! Senhor Jojo, verdade! Nossa, quanto tempo do meu lado dele! É o senhor Jojo versão Roblox, Trevinho! É verdade! E o fim, tá vendo em mim que eu tenho, tipo, parece que tem ouro na minha mão, sei lá, alguma coisa? Eu tô vendo que tá brilhando! Então, tá vendo esse cara aqui atrás? Eu tenho o poder, sabe de quê? Do quê? Transformar ele em ouro! Pera, você transformou as pessoas em ouro? Mano, mas... Pera, ele virou um rei? Hã? Quem? Não! Ah, tá, mano! Eu achei que ele tinha virado aquele rei ali, Trevinho! Do cara do seu tamanho, quantos de força você tá? Quantos? Aonde eu vejo isso? Lá em cima, sei lá, lá na esquerda, que tem um musculozinho, tá ligado? Eu tenho 29 mil de músculo agora. 29 mil, vamos ficar com 29 mil também. Aí. Pera, você virou Super Saiyan! É! Por que que seu cabelo tá? Como assim meu cabelo tá? Como? Como tá meu cabelo? Ah, 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 ah! Eu tô careca! Eu tô careca! Não, não! Seu cabelo tá gigante, mano! Oh, oh, oh! Ah, não! Ah, é, é! Ah, é! Ah, não, mano! Eu voto nem aí, vai ser derrotado. Derrotou o ovinho, vai ser derrotado. Agora a gente derrotar algo. Virou ouro. Olha o cabelo, meu cabelo! O que que aconteceu com o meu cabelo? Pra mim tá normal. Teu cabelo tá parecendo tipo uma samambaia. Oh, tu não vem derrotar o ovinho? Se chegar perto do ovinho, você vai ver. Ah, deu o cara com uma espada! Trevinho, espada! 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 Cadê a espada? Ele tem uma espada ali, ó! Ele tem uma espada! Espada! Ah! Esse cara aqui? É! Oh, oh, se derrotar. Oh, oh! Vai, derrota, vai! Tenta derrotar o ovinho! Vai, Trevinho, se é mambaia! Trevinho, volta ele! Olha ele tentando me derrotar o ovinho, olha lá, olha lá. Mano, é que você tem muito poder, Trevinho. Eu tenho. Mano, você tá triste. Eu tenho sabe quantos de vida? Quanto? Duzentos e trinta e três septalhões. Mentira! É sério! Então, tipo, ninguém te derrota? Não. Nem se ficar a noite inteira batendo. Tipo, nem o top 1 te derrota? O top 1 daqui? É! Não, o top 1 do global. Não, o global... Sai! Eu vou ter que derrotar mais um bully pra eu não perder fama. Pera aí, cadê? Eu acho que eu sou bully. Esses caras aí, tu é bully, tá ligado? Por isso que os caras tão te focando. Ah, pera, qual que é a diferença desse negócio? É tipo assim, bully é geralmente quem mata mais pessoas que são neutral, nice guys, tá ligado? São pessoas do bem, que não derrotam ainda. Ah, então, tipo, o dia que eu tava fazendo trollagem, aconteceu e eu virei bully. Ah, e por isso que eu sou super hero, eu tenho um monte de bully, tá ligado? Caraca, mano, eu vou tentar chegar ao máximo que eu conseguir, Trevinho. Eu não sei quanto. Ah, olha os caras vindo. Sou eu. Pera, o que você tá levantando? Eu tô levantando Marte. Eu tô levantando uma tora de madeira. Eu sou uma piada pra você, Trevinho. Mas seu cabelo ainda tá zoado. Pera, meu cabelo tá zoado. Ei, o que você tá fazendo aí? Trevinho, parede, você tá no super saiyajin. É isso que eu tô no super saiyajin. Meu Deus! Pera, pera, deixa eu ficar em primeira pessoa. Cadê você? Olha aqui, vai pra cima aqui, ó. Mano, a sua perna fica dentro do mapa. Fica. Mano. Olha o tamanho do Trevinho, mano. Mano, você é como se você, tipo assim, derrota todo o servidor. Derrota. Em um golpe. Ah. Derrota todo mundo. Eu vou perder toda a fama. Nossa, só liga pra fama. Nossa, só liga pra fama, cara. Não, não, é a fama de herói. Só liga pra fama, cara. Eu sou o All Might, mano. Ó, tô. Aqui, ó. O Bully vai, ó. O Bully vai, ó. Ó o Jerk aqui, ó. O Jerk, ó. O que é Jerk? O que é Jerk? O Jerk é, tipo, pior que Bully, tá ligado? É mais baixo que Bully. Sério? Aham. Tem o Criminal, tem o Godfather, se eu não me engano, tá ligado? Tem várias coisas. Por que você derrotou o Beast ali? Ah, esse aqui? É Bully, ele é, também. Ele era Beast pra mim. Olha ali em cima dele, ó. Ó. Beast significa que ele é besta, porque ele tem o tamanho de uma besta, entendeu? Aquele ali é Titã, tá ligado? Tem o Titã, tem o Buff. Tu é o que, deixa eu ver? Tu é muscular, por enquanto. É muito ruim aí? O meu título, o meu título é esse aqui, é o último do jogo, é o Legendary. Meu Deus. E, Travim, quanto tempo você tá jogando pra ficar desse tamanho, Travim? Mano, às vezes eu deixo a noite inteira jogando, mano. Eu jogo. Mano, eu vou vender agora? Eu vou ficar piqueninho de novo. Eu tenho dó de vender, Alfinho. Ah, mas também, tipo assim, eu consigo pegar só 150k, tá ligado? Você deve pegar um monte, né? Por clique, eu tô pegando uns 600 quadrilhões, tá ligado? Meu Deus, tá. Deixa eu ver, o que eu vou levantar agora, Trevinho? É o pneu? É o pneu, mano. Mano, mas pensa. Mano, tu já levantou um pneu, mano. Imagina na vida alta levantando um pneu com uma mão. Ah, não, mas não dá, ó lá. Agora tá dando 790, Trevinho. 790? O cara tá ganhando um quadrilhão, não sei o que, quantos milhões. Ah lá, ah, o planeta. Trevinho, faz o negócio. Quer ver uma coisa engraçada, Alfinho? Tipo, eu tô na metade da minha velocidade, tá ligado? Eu consigo chegar até mil de velocidade. Vamos ver como fica a minha velocidade? Isso é o máximo, mil? É, por enquanto é o máximo. Alfinho, mas olha só, peço atenção no planeta. Que engraçada vai ficar. Olha lá. Parece uma bola de futebol. Parece que ela tá quicando, tá ligado? Parece que não tem ninguém controlando ela, tá ligado? E eu pulo muito alto, Alfinho, olha isso. Não, eu tô vendo. Ah, o cara vindo atrás de mim. Não, 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 não. Quem é que tá vindo atrás de tu? Quem é que tá vindo atrás de tu? Sai, 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 sai. Pera que eu tô com muita velocidade. Quem é que tá vindo? Não, não, não. Corre, 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 corre. Me derrota a pontinha em minha presença. Cadê ela? Trevinho, help! Help! Cadê você? Cadê você? Ah, tô te vendo agora. Cadê? Esse cara azul tentou me derrotar. Esse cara aqui, ó. Quem? Esse cara com roupa preta e azul. Ouro. Você tem outros poderes, Trevinho? Ou só o ouro? É, porque tipo, eu vim depois do Stage 8, tá ligado? Stage 9 é o último Stage que tem no jogo. Então agora, só esperar lançar agora se tiver outros poderes, tá ligado? Não tem uns cara que solta fogo, uns cara... Ah, mas esse aí é do passado, tá ligado? Ah, então o seu é o último? O meu é o mais forte, tá ligado? Então, mano, imagina se fosse na vida real, Trevinho, transformar tudo em ouro. Nossa, mano. Tinha uma história disso, né? Que um rei lá transformava as coisas em ouro. Tinha, tinha mesmo. Ó, tipo, ó, o Stage 1. Tu tá no Stage 1, né? Aham. Ó, ele dá... Acho que nem no Stage 1 tu tá ainda. Tu não transforma os outros em gelo, acho. Ainda. Ou transforma. Não, derrotei um. Aí, tipo assim, no Stage 1 tu ganha duas vezes o poder que tu tá, por exemplo, levantando aí, tá ligado? O meu Stage, tu ganha um milhão de vezes a mais, tá ligado? Do que o normal. Por exemplo, esse pneu aí dá, tipo, bilhões, tá ligado, pra mim. Hum, sério? Aham. Cada Stage que tu vai aumentando, vale muito a pena tu fazer o Stage de novo. Porque tu vai ficar muito mais forte. Trevinho, agora eu sou um nice guy. É melhor que o outro? É, agora tu é do bem. Agora eu posso desativar pra derrotar pessoas boas. Esse cara aqui é o quê? Eu não tô vendo, mano. Ele é bully, ele é bully. Pega, pega, pega. Vou derrotar, vou derrotar. Vem aqui! Olha o alfão, Gregão! Ele tá correndo de tudo. Ele tá correndo muito. Derrotei! Derrotei! Aqui eu sou a lei, Trevinho! Na verdade, o Trevinho é a lei, né? Eu sou o seu... Não, você é a lei, eu sou o super-herói, Alfinho. Eu sou o policial e o Trevinho é o, sei lá, o Superman, tá ligado? Vai, cadê o outro, mano, Trevinho? Quero derrotar outro. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. É só uma piada pra você? Mas, Alfinho... Eles ficam muito bravos, mano. Porque cada vez que eu derroto, eles perdem 500 de fama, Alfinho, sabia? Esse cara aqui é bully também. Eu ia ficar careca, mano. Eu ia ficar careca se alguém me derrotar aqui agora. Mas é muito difícil chegar alguém do meu nível aqui. Derrotei outro! Boa! Atrás de tu! Atrás de tu, Alfinho! Atrás de tu! Atrás de tu! Atrás de tu! Ele tá tentando me derrotar. Ele não consegue. Acho que eu vou derrotar ele. Dá pisão, dá pisão nele. Ele é bully, pode derrotar. Mano! Vocês não fizeram isso, não fizeram isso, né? Vai todo mundo também agora, vira ouro. Virou tudo ouro. É só um golpe, o ouro. É bom, é que... É que o meu golpe, Alfinho... É que o meu golpe... Ele tira 47 septalhões, tá ligado? Eu acho que é meio difícil alguém que aguenta 47 septalhões de dano aqui. Mano, é muito forte, cara. É tipo, septalhões, sabe o que que é? Vem depois do quadrillion, do quintalhão, do sextalhão... Meu Deus! E aí vem o septalhão, entendeu? Meu Deus, Trevinho! Tá, acabei de vender! Meu Deus, olha o tamanho desse cara. Cadê? Mano, ele tá levantando aqui a bandeira dos Estados Unidos, eu acho. Trevinho, já passei isso faz muito tempo. Faz tempo mesmo! Olha, o que que eu já levantei, Alfinho? Deixa eu te mostrar pra você. O quê? Cadê tu? Eu já levantei, ó, Mercúrio, ó. Ó. Mercúrio. Eu já levantei a Lua, ó. A Lua. Pera, a Lua é azul! Não, essa aqui é a Lua. Ah, porque eu sou nice guy. Por que que você tá me derrotando, cara? Derrotei, cara. Eu sou do bem, eu sou uma pessoa boa. Eu já levantei o Monte Fuji, Alfinho. O Monte Fuji? É, ó. Cadê? Aqui, tá vendo? Pera, é esse negócio azul que tá me erguendo. É, é o Monte Fuji, Alfinho. Mano, tá, o que mais? Eu já levantei também. Um vulcão, ó. Um vulcão. Uma pirâmide. Ai, eu tô no pneu. Onde é isso? A montanha. Tá tudo bem. Um meteoro. Até o disco voador, Alfinho. Mano, e qual que é o meu apesado? É Mercúrio, lá que você falou? Por enquanto, por enquanto eu tô no Marte, tá ligado? O próximo vai ser Saturno, tá ligado? Só que eu preciso de 125 quinqualhões. Eu preciso entrar no rank global pra pegar esse item. Mano. Tá, agora eu vou fazer a lei, Trevinho. Vou fazer a lei agora, vai. Vai, não vou nem te atrapalhar. Vai, vai, vai lá. Correndo de você. Vem, que eu sou a lei. Mano, como é que eles colocam esse cabelão gigante, velho? O seu tava gigante. O meu tava gigante. Tava, tipo, nesse nível aí. O meu ainda tá? Esse cara é o quê? Ele é neutral, não derrota ele, não derrota ele. Beleza, mas... Nossa! Tá, esse cara aqui. Trevinho! O quê? Esse cara é o quê? Ele é... É vale! Vem, que eu sou a lei! Pega ele, pega ele, pega ele! Ele vai ficar escorrendo de mim? Vou deixar pra você. Vai, Alfinho! Vai, pega ele! Pega ele, Alfinho! Vem, que eu sou a lei! Derrota! Derrota, Trevinho! Derrota ele! Derrota ele, vai! Eu que derrotei. Tá ligado, né, Trevinho? Ligado. Eu tenho medo de derrotar aquele João Léo ali em cima, tá ligado? Ele perdeu um monte de fame, mano. Por quê? Ele é o quê? Ele é Bodyguard, tá ligado? Depois de Nice Guy. Ah, então é tipo uma mais que eu? É tipo Nice Guy, aí depois vem Bodyguard, aí depois vem, se não me engano, é Protect, aí Guardian, aí vem Super Hero, tá ligado? Nossa, então você já tá numa fama muito absurda, Trevinho! É a maior de todas, tá ligado? Caraca, velho! Não... Ah, eu quero derrotar mais um Bully. Mais um, cadê? Ali, é. Pode mesmo. Ah, é? Vai fugir, é? Pode mesmo. Pode mesmo, que o alfão tá chegando! Mano, o Trevinho tem até raio, mano, que ele é o Flash. Cadê o cara, vem! Ah, não, Trevinho, deixa pra mim! É porque ele tava muito rapidinho, mano. Oh, ah, é! O que aconteceu? Ela ia te derrotar essa aí, ó! Mas por quê? Eu não sei, ela só queria te derrotar, porque ela era Bully. Ah, eu sou! Tá vendo esse cara aqui? Ele tá treinando bem em um cantinho pra ninguém derrotar, né? Vamos ver se ele passa no teste, se ele é Bully ou não. Espera que eu pulei um pouquinho alto. Ah, daí não dá pra ver o nick dele? É, ó lá, ó lá. Vamos ver. O que que ele é? Ele não é Bully, ele não é Bully. Não? Não. Trevinho, cheguei no meu máximo. Chegou no teu máximo? Vai vender? Vou ter que vender e comprar outra, tipo, mochila, tá ligado? Tadinho, meu filho, né? Vou vender. Só que eu não sei agora se eu compro... Vou comprar outro negócio pra erguer. Cheguei pequenininho. Vai erguer o quê agora, filho? Isso me lembra... Isso não parece muito... Aber Simulator, só que tipo... Ah, mas é no mesmo estilo, não é? É, é o mesmo estilo, mano. Eu queria que ele adicionasse, por exemplo, mais mapa, tá ligado? Colocar aquele lugar de coroa também, tá ligado, filho? Isso é da hora, né? Ah, tô com a geladeira agora, Trevinho! Tá levantando a geladeira? Tô levantando a geladeira. Aqui de casa eu preciso de ajuda pra levantar, tá ligado? Mas, Trevinho... Eu vou treinar noite e dia para vicar gigante. Ô, Carabalho, Trevinho, help! Cadê? Atrás de você. Atrás de você. É isso aí, mano. Foi, mano. Foi, foi, ó. Eu vou ficar muito grande, galera, e assim vocês curtirem esse vídeo, beleza? Então, deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal e também ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E deixa o like se vocês querem mais Roblox aqui no canal. Né, Trandão? É, deixa o super gigantesco... Eita, é isso, galera. Tá vendo isso, Jofinho? Eu tô vendo você bugado. É, eu tô bugado! Por que eu virei neutral? Eu tô fazendo... Tô fazendo... Break dance, Jofinho. Até o próximo vídeo. Tchau, galerinha.